Caramba, hein? Pegou a manha mesmo, hein? Ô, louco! Seu 4, já pegou com o Marco lá? Peguei nada, o cara... Você cobrou ele? Cobrei. Quando você cobrou? Fala pra ele aí. Vai, não vou. Tem que ir lá pegar. É? Tem que pegar lá com ele. Já tá pronto? Já. Falou que aquilo é coisa de boba. Aí eu falei, mas pô, eu queria ver, né, meu? Caramba mesmo. Ah, você não sabe da última. Eu comprei um que tem desse tipo, desse estilo. E adivinha o que que ele tem? Return to home. Ah, é? É. Igualzinho os grandões caríssimos. Eu paguei 60 dólares nele. Se aperta um botão, ele volta pra casa. Igualzinho... Não, chegou pro aqui ou lá fora? Lá fora. Vai demorar pra chegar. Lá fora. É um... J... J... C... 12. E ele é esse estilo, saca? Mais ou menos o mesmo motor, tudo igual. Só que ele tem um return to home. Tem GPS. Paguei 300 pau nele. 300? Não, 230 reais. Agora... Só que eu acho que vai chegar aqui por... Por uns 300 pau. Não, mas... Eu... осто Saskia. Tópca. Tchau opção! Providei e colegadas para separar.